O Santuário Tatu Clínica é um estúdio de tatuagem, já está há sete anos neste mercado de trabalho aqui da rua Goita Casas, 301, loja 311. O Santuário Tatuagem é um estúdio de tatuagem, já está há sete anos neste mercado de trabalho. O Santuário está disponível na recepção, que possa atender o cliente de melhor forma, caminhá-lo às ideias, aos desenhos e sugerir alguma arte legal para ele. A gente está numa época que a gente vê muitas pessoas consumindo, utilizando o piercing. O piercing, a maioria das vezes, a grande maioria, o grande público meu, que é o público feminino, que quer colocar um piercing no nariz. Então a gente trabalha toda a informação para essa perfuração, uma perfuração que não é muito complicada, sendo feita da forma correta. Assim, não tem faixa etária e a pessoa sendo de maior, ou estando acompanhada ou autorizada pelos pais ou responsáveis, ela pode estar fazendo uma boa perfuração, um bom body piece. A gente está explicando isso para quem gostaria de fazer uma perfuração, de ter uma joia de qualidade. Então, o cliente que nos procura aqui no Santuário do Filmes, ele é informado da qualidade da joia, da procedência de todas as joias que nós temos. E a gente procura fazer um trabalho de qualidade, com muito profissionalismo, com bastante sepsia, com muita higiene. E, assim, a gente tem vivido um resultado muito legal porque tem sido realizado um trabalho de muita qualidade. Eu estou aqui já com o pessoal do Santuário há mais de 10 anos. E a gente tem trabalhado aí para fazer o melhor possível nesta área de body piece e perfuração. E a gente usa o material descartado, que são as agulhas, os catéteres. Tudo que é feito aqui na loja, a gente tem a vistoria da vigilância sanitária. E tudo feito com o maior associa possível para a realização desse trabalho. Então, a gente procura, além de saber, né, ter informação dos locais que podem ser perfurados, a gente também olha também o lado daquilo que vai ficar bom para o cliente. Porque não é simplesmente chegar e colocar uma joia, né? A gente tem que olhar esse lado aí que vai trabalhar também a aparência da pessoa, né? A estética corporal tem que ficar uma coisa bonita, uma coisa que traz uma aparência legal para a pessoa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri